Eu trabalho como vendedora ambulante desde nova, porque eu ajudava a minha mãe, né? A minha meta de estar ali é trabalhar, né? Fazer o meu sustento e ter todos os meus filhos. Mas tem hora que eu gosto, eu acho legal ver as pessoas, todo mundo cantando junto e gritando e feliz, e torcendo cada um pro seu time. Eu perdi meu pai muito nova, eu só tinha 5 anos, então minha mãe foi pra rua, trabalhava lá vendendo bebida, entendeu? Coca-Cola, água. Quando a gente vinha lá de Japeri pra trabalhar aqui era muito difícil, porque a gente não tinha lugar pra dormir, aí a gente vinha e dormia, final de semana, sexta, sábado e domingo na rua, pra poder trabalhar, pra poder levar o sustento pra casa. Eu já trabalhei em casa de família, mas nunca assinou a minha carteira. Também por não ter oportunidade de emprego, que eu já procurei também muito de emprego, de carteira assinada, já coloquei muito currículo. Eu resolvi trabalhar também, sendo vendedora ambulante. É daqui que eu tiro o meu sustento, o sustento dos meus filhos, é daqui que eu consigo pagar uma conta aqui, uma conta ali, tem muitos clientes meus que chegam e me abraçam, me beijam e perguntam como é que eu tô, perguntam pelos meus filhos, entendeu? Eu gosto dessas coisas. As pessoas me olham de igual pra igual. Eu trabalho em vários lugares no Rio de Janeiro. Então, pra gente que é ambulante, é mais difícil conseguir uma licença, se regularizar, porque pra você conseguir uma licença, você tem que estar ali no ponto parado. Eu queria saber um pouco de economia e saber administrar mais, entendeu, o meu negócio. Porque, na verdade, eu não tenho a noção, assim, mais ou menos, do que entra mesmo de verdade, o que sai. Tô me marcando bastante no Instagram, falando, me dando os parabéns, porque meu corpo é personalizado. Os ambulantes que eu conheço, ninguém tem corpo personalizado. E isso, pra mim, é um diferencial. E tô buscando mais evolução. Eu sou ambulante, mas eu não quero ser igual a todo mundo. A minha meta, hoje, é encaminhar meus filhos e ter a minha casa, né? Vem pra Barraca da Tatá, que você tem preço e qualidade. Coca, água e mate. E aí E aí